Seminovos com cara de novos, gente, é aqui ó, na Samuel e o Samuel garante que você vai fazer a melhor compra com o melhor preço e ó, certeza que o carro é filé, não é Samuel? Com certeza, seminovo de qualidade, esse é o nosso negócio, seminovo com cara de novo, show de bola, e preço espetacular também, vamos começar mostrando? Bora, na sua tela ó, Cruze, olha que carro, 2016, único dono, com baixa quilometragem, único dono, nossos seminovos, a maioria, tudo único dono, olha outro aqui, único dono, muito bonito esse carro, Jeep, compras a longe de tudo, todo mundo quer um carro desse, esse aqui maravilhoso também, com baixa quilometragem, na garantia de fábrica Super promoção, no Ford Ka e também no Sandero, os 2,19 completas por apenas, R$ 39,990, e a transferência quanto é? Quanto? Daqui a pouco você vai saber Ah, só não, tá esperando Aqui agora ó, Jeep, esse aqui é a Cherokee 2012, carro maravilhoso pra você Muito bonito Presta atenção nesse carro aqui agora ó, Kicks, esse aqui é uma série especial com painel digital, banco em couro e ar-condicionado digital, e o que aconteceu com esse carro? Ele já foi vendido Já foi vendido, agora vamos fazer uma surpresa? Vamos lá Quem comprar carro aqui agora, nessa semana de carnaval, que a loja vai estar aberta normal, estoura um bexiguinho aqui Vamos lá, vamos estourar, vamos estourar O que que saiu aqui? Vamos ver, vamos ver Opa, opa, opa O que que sai aqui? Vamos ver que você vai ganhar, hein Olha lá, transferência grátis E aqui ó, tanque cheio Tanque cheio Tem vários prêmios aqui na loja, compra o carro, estourou a bexiguinha, ganha seu prêmio na hora É carnaval, gente, lembrando que na segunda-feira de carnaval estará aberto também, na quarta-feira, vem pra cá Horário normal na quarta-feira também, é isso aí Paulista 1175, vem aqui Vem, dá negócio Vem, dá negócio